Galera, se liga só nessa notícia que eu vou dar pra vocês agora. A estreia da quinta temporada de Rick and Morty, que tá marcada agora pro dia 20 de junho, vai ser simultânea no mundo todo. E isso inclui, é claro, o nosso Brasilzão. Se liga só que eu vou dar todos os detalhes pra você depois da vinheta. Vamos lá! Fala, galera! Aqui é o Josh. Tudo bom com vocês? Vídeo relâmpago aqui pra falar sobre essa notícia que deixa todos nós fãs de Rick and Morty muito felizes, principalmente aqui no Brasil, né, galera? Que é mais difícil. Olha só! Então, como eu falei no começo pra vocês, o episódio, o primeiro episódio da quinta temporada vai ser lançado simultaneamente no mundo todo. E aqui no Brasil, ele vai passar na faixa da meia-noite no canal Warner Channel. É isso mesmo! Então vai passar na Warner, galera. Dá um jeito aí de assistir esse primeiro episódio, que já vai estar disponível aqui pra gente também. Mas não é só isso. Olha só! Depois que acabar o episódio, o canal ainda vai transmitir o curta de Paul Robinson, aquele lá que foi usado pra promover a quarta temporada, o pixel art do Rick and Morty. E depois disso ainda vai ter aquele outro curta no estilo de anime, mas não é o Genocider que eu gostaria que fosse. Vai ser o Shogun, parte 1. Pois é, galera. É a primeira vez que isso acontece aí nos lançamentos de Rick and Morty. Uma coisa doida, mas como sempre, né, o Rick and Morty tem algum tipo de surpresa no seu lançamento. E, cara, não fica só aí. Tem mais uma notícia bombástica que ajuda a gente a tirar aquela dúvida que era geral. Recebi um monte de mensagem, tanto no Instagram, quanto aqui nos comentários também. Gente perguntando, vai estar em Netflix? Aonde vai lançar? Vai lançar no Brasil? Já temos, então, a primeira notícia, que o primeiro episódio vai ser lançado na Warner no dia 20, meia-noite aqui no Brasil, não esquece. E os outros episódios vão estar todos disponíveis. E é isso que você ouviu. Todos eles, a temporada completa, vai estar disponível no HBO Max a partir do dia 29 de junho, que é o lançamento do canal. Então tá aí, matamos a charada, galera. Por enquanto ainda não foi falado nada, se vai ter no Netflix também. Mas a dúvida que tinha se teria no HBO Max ou não, agora está sanada. Vão ter todos os episódios já disponíveis de uma vez, também acho que é a primeira vez que isso acontece em Rick and Morty, no lançamento, pelo menos aqui no Brasil. Enfim, então dessa vez teremos todos os episódios já disponíveis. Galera, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que agora o hype foi nas alturas. Eu tô ainda mais ansioso. Quero fazer um monte de vídeo pra vocês aí dessa nova temporada. Vamos analisar cada episódio, cada detalhe de tudo isso, cada referência, e tentar dissecar todo e qualquer acontecimento dessa tão esperada quinta temporada. Meu, até que enfim vai chegar. Não tô nem acreditando, falta menos de uma semana pra todos nós podermos enfim assistir a quinta temporada de Rick and Morty. Só pra relembrar com vocês, galera, e trazer algumas informações novas também, essa quinta temporada está recheada de referências à cultura pop, como todas as outras de Rick and Morty, né? E pelo que a gente já viu nos três trailers e em um teaser que já foram lançados, vamos ter referências à Voltron, com outras séries animadas, Capitão Planeta, entre outras referências aí que a gente já viu pelos trechinhos do trailer e também pelos nomes dos episódios. Eu já falei disso em um outro vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês, vocês podem conferir lá também. Além disso, galera, os próprios dubladores trouxeram algumas informações já, principalmente nas últimas semanas, a respeito do teor do roteiro dessa nova temporada. O Chris Parnell, lá, que dubla o Jerry, disse que essa temporada tem aventuras mais sexuais. E disse ainda que essa é a temática da quinta temporada do Jerry e da Beth. E a Sarah Schalk, dubladora da Beth, eu amo a Beth, mas eu tenho um problema com a Shara Salp, porque, né, How I Met Your Mother, mas, enfim, deixamos para lá. Disse também que essa temporada vai ter mais sexo, então ela está concordando com isso que o dublador do Jerry falou. É, podemos esperar uma temporada mais quente aí do Jerry com a Beth. E a Sarah Schalk, né? É, e tu falou o Shara Salp. Eu falei... Enfim, galera, cheio de novas informações. Sabemos que aí os caras já estão trabalhando lá na sétima temporada. Tem muita coisa boa ainda para vir de Rick and Morty ainda. Graças a Deus. E só para fechar, galera, a gente sabe que também tem um spin-off vindo aí de Rick and Morty, o primeiro da série, né? Uma série sobre os Vindicators. Então, quando tiver novidades aí, mais informações novas, eu trago aqui para vocês, fechou? Galera, se liga só. Eu vou fazer vídeos durante essa semana toda relacionados a Rick and Morty, o máximo que eu puder e tiver tempo e conseguir editar a tempo para lançar aqui no canal para vocês ficarem já entrando no clima, fazer esse aquecimento, tanto aqui quanto lá no meu Instagram para a nova temporada que estreia, então, lá no domingo, meia-noite, lá no Warner Channel. O que você está esperando aí? Está ansioso dessa quinta temporada? Deixa aqui nos comentários. E, galera, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo para o YouTube saber que tem mais gente que pode querer ver também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho